Ela entrou tão lindo, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Ligou o telefone, assessor QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito, molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro Pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Na boca de outro, na vida de outro, eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Oh, vida! Nadie, são feria! Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta Tá menos eu É todo dia assim Arruma tanto palavrão que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu Mais um do repertório que me machuca Aí meu parceiro tá assim, já acorda, ó Tem que respeitar uma canção Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Na de som, ferinha Na de som, ferinha Deus é a forma pra ti De um dia encontrar Da mesma forma que eu Desejei encontrar Um alguém como eu Que pudesse querer Que pudesse me amar Se eu te perder Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Literalmente eu vou pirar Se você um dia me deixar Presta atenção nessa música, porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, vivi pra voar Tão linda, não bate surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Idiota, como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota, ela tava na sua vacilão, você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar ela por aí, vivi pra voar Tão linda, não bate surtar, aceita perder, é que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você e eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo, tudo que eu queria, por fora ela é foda, por dentro mais ainda Eu estraguei tudo por burrice minha, coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estela atual, idiota Não tem volta, sou estela atual, idiota Oh vida, se você não for insofrível, coloca o capacete que essa aqui é pra quem é forte Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu É isso Você poderia estar bem melhor O melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi ou sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Tô colocando o futuro de alguém que não é meu E o erro não tá em você E o erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi ou sediou Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A sua! A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim Diz pra ela que estou aqui A lua com certeza está de prova A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Queria que ela fizesse um favor Queria que ela fizesse um favor Pra mim te encontrar E te contar O quanto que eu sofri Quando te perdi Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Esperando Ela voltar Lua, oh lua Diz pra ela que estou aqui Chorando Esperando Ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso Nath Super e Léo Santana Sabe aqui essa saudade de você Boi Quanto mais eu bebo Pra tentar te esquecer Mais eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Boi Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz E todo som que o DJ toca É um gatilho Eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você Dói 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 A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói 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 Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Quero me atender Que se você quiser e me atender Eu tentei te ligar Eu tentei te ligar Você هو cheir Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecimentos Enquanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Tampouca mudou esse cara Menos um maluco Na noite Antes de tu ir postar Me bloqueia, tudo que foi inventar Me bloqueia, pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Tudo que não quer mais meu beijo Me lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo, posta que não me ama Antes de tu postar, me bloqueia Tudo que foi inventar, me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai, é o que digita bem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu sumo da sua vida Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo, posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu joro Se depois disso tudo, posta que não me ama Oh, modão! E essa mais um do Serestão do Carinha Uma moça da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remengado Com mais de um milhão de seguidores Ou mais ou menos conhecida e no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente um aos três lindos Ou cheira de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daldão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz Fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Você Pra tocar no paredão Falando frentemente um aos três lindos Ou cheira de sotaque do interior Acordando sorrindo com bom dia Ou com a cara fechada de um mau humor Risoto, camarão e vinho tinto Ou um daldão que vende brinde e um refri Não mudarei o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Me escolheu Sete bilhões de pessoas no mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Com você E foi você Que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Navegou Não quis saber Me atracou no meu cais E agora Quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Vai separar O navio e o mar E sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só E foi você Que me escolheu Quando entrou no meu mar Navegou Não quis saber Me atracou no meu cais E agora E agora Quer me deixar Não, não posso aceitar Quem jamais Vai separar O navio e o mar Sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Sem ninguém Vem E sem ninguém Por favor compreenda Sem ninguém Sem ninguém Numa ilha só Vem com a cereja Vem com a cereja do nome Meu filho É pra se apaixonar E dançar com a ladinha Bora clube Tá ok Tu é gostosa Não joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Tá maior pressão Tu querendo rever Esse teu pacotão Toma, toma, toma 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 Vibola, ê, brisa, ê Hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer Pode até subir e descer Tu papi faz assim Tu papi faz assim Toma, 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 toma Não tá ok Tu é gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez Senta pro chefão Sua marquinha de biquíni Dá maior pressão Tava querendo rever Esse teu pacotão Toma, 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 toma 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 Pibola E, risa E, hoje a noite é de prazer Mas o que quiser fazer, pode até subir e descer No papim, faz assim, vem, 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 vem E hoje eu tô facin, tô que tô que tô facin Então toma! Então toma, 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 toma É putariazinha gostosa, hein? Então, 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 toma, 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 toma Bota os dedos pra trabalhar, vai menino Arrocha, 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 arrocha Vem com a serécia do dongue Pra você apaixonar E dançar com a gente Ao vivo no passe E dançar com a gente